Fala galera, sejam bem-vindos a Bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e essa é mais uma edição do quadro Renovação de Frota. Hoje trazendo para vocês as renovações aí da sexta semana de 2024. Então vamos ficar ligados no vídeo de hoje, de tudo que rolou aí nessa última semana. Tem bastante renovação no vídeo de hoje, ao contrário do vídeo da semana passada, o de hoje está bem mais recheado aí, renovações de várias empresas. Então se você gosta aqui do Renovação de Frota, já deixa seu like, que ele é mega importante para nós. Se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda e claro, se gostarem do conteúdo, compartilhem o vídeo após assisti-lo. Então solta a vinheta do canal e vamos conferir as novidades aí da sexta semana de 2024. Primeira renovação do vídeo de hoje é de uma empresa que apareceu em apenas uma oportunidade aqui na renovação de Frota em 2023 e aparece pela primeira vez agora em 2024. Essa empresa é a AstroTour Viagens e Turismo, empresa de Recife, no Pernambuco. Ela está recebendo pelo menos quatro Marco Polo Ideali, eles têm chassi da Volkswagen e do modelo 17-230. São veículos voltados aí para operações de fretamento ou viagens de curta distância. Segundo a renovação do vídeo de hoje, de uma empresa que apareceu em duas oportunidades aqui em 2023 e aparece pela primeira vez agora em 2024, essa empresa é a Fácil Transportes e Turismo, empresa de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A empresa está recebendo dois Marco Polo Parálise 1200 da geração 8, com chassi da Mercedes-Benz do modelo A500 RS. Os veículos são executivos, possuem 46 poltronas, prefixos deles RJ-140-006 e RJ-140-007. Terceira renovação do vídeo de hoje é de outra empresa que também apareceu em uma oportunidade apenas em 2023 aqui no Renovação de Frota. Essa empresa é a Companhia Coordenadas de Transportes, empresa de Belo Horizonte, Minas Gerais. A coordenadas está adquirindo um Buscar, o Vistabus 365 NB1, com chassi da Mercedes-Benz do modelo A500 RS-D. O veículo executivo, com 46 poltronas, ainda irá receber a identidade visual da empresa e o seu respectivo prefixo. Quarta renovação do vídeo de hoje é de uma empresa que apareceu em três oportunidades aqui em 2023. Essa empresa é a Rota Transportes Rodoviários, empresa de Itabuna, na Bahia. A Rota está recebendo dois Marco Polo Viagem 800 da geração 8, com chassi da Mercedes-Benz do modelo F1721L. Esses veículos têm os prefixos 8945 e 8955. Quinta renovação do vídeo de hoje é um complemento de uma renovação divulgada lá na semana 45 do ano passado. A aviação Litoral Norte, empresa de Camassari, na Bahia, está recebendo no total cinco Buscar Albus FT. Eles têm chassi da Volkswagen do modelo 17230S e os prefixos deles são 92730, 731, 32, 33 e 34. Sexta renovação do vídeo de hoje é da empresa Realeza Bus Service, empresa de Recife, no Pernambuco. A empresa está recebendo dois Marco Polo para 10.800 DD, ambos com chassi da Volvo do modelo B460R. Os prefixos das duas unidades que a empresa está recebendo são 2400 e 2410. Sétima renovação do vídeo de hoje é de uma empresa que apareceu em uma oportunidade aqui em 2023. Essa empresa é a Master Locação, empresa de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ela está recebendo um Marco Polo para 10.800 DD da geração 8, com chassi da Mercedes-Benz do modelo A500RSD. O prefixo dessa unidade que a empresa está recebendo é 2090. Oitava renovação do vídeo de hoje é de uma empresa que já aparece pela segunda vez aqui no Renovação de Frota em 2024. Essa empresa é a Tocantins Transportes e Turismo, empresa de Palmas, no Tocantins. A empresa está recebendo um Comil Campeão Invictus HD, com chassi da Scania do modelo K410. Interessante a gente observar que a Comil atualizou todos os modelos da linha Invictus, o 150, o 1200, o DD, mas até o momento não atualizou o HD ainda, nesse HD que a Tocantins está recebendo ainda tem o design passado. Esse veículo é executivo, tem 48 poltronas, o prefixo dele é 5015. Nona renovação do vídeo de hoje é de uma empresa que apareceu em três oportunidades aqui em 2023. Essa empresa é a Transportes Única Petrópolis, empresa de Petrópolis no Rio de Janeiro. Ela está recebendo um Marco Polo Paradiso 1200 da geração 8, com chassi da Mercedes-Benz do modelo A500RS. Veículo executivo, com 46 poltronas, o prefixo dele é RJ163032. Décima renovação do vídeo de hoje é da empresa Guzzo Transportes e Turismo, empresa de Aracruz, no Espírito Santo. A empresa está adquirindo um Campeão Invictus DD, com chassi da Scania do modelo K410. O prefixo dessa unidade que a empresa está recebendo é 4000. Décima primeira renovação é da empresa Serodio Turismo, empresa de Guarulhos, em São Paulo. A empresa está recebendo dois modelos de ônibus. O primeiro é um Marco Polo Paradiso 1800DD da geração 8, com chassi da Volvo, do modelo B460R. Esse veículo é executivo no piso superior, com 48 poltronas, leito embaixo com 12, prefixo dele é 2316. Segunda unidade que a empresa está recebendo é também um Marco Polo Paradiso 1800DD da geração 8, porém esse com chassi da Volvo, do modelo B510R, na configuração 8x2, de 15 metros. Esse veículo é executivo no piso superior, com 50 poltronas, leito embaixo com 12, prefixo dessa unidade 2317. Décima segunda renovação do vídeo de hoje é da empresa Exclusive Transportes, Viagens e Turismo, empresa de Uberlândia, em Minas Gerais. A empresa está adquirindo um Marco Polo Paradiso 1800DD, com chassi da Volvo, do modelo B510R. Veículo é semi-leito no piso superior, com 48 poltronas, leito embaixo com 12, prefixo dessa unidade 24.000. Décima terceira renovação do vídeo de hoje é de uma empresa que já aparece pela segunda vez no ano aqui no Renovação de Frota, essa empresa é a UTI, União Transporte Interestadual de Luxo, empresa fundada em Juiz de Fora, em Minas Gerais. A UTI está recebendo 10 buscarvista bus 340, com chassi da Mercedes-Benz, do modelo A500R. Os veículos são executivos, possuem 46 poltronas, e os prefixos deles serão todos nas séries 7.300. Décima quarta renovação, não é exatamente uma renovação, mas o Criciúma Sport Club, clube recém-promovido a Série A do Campeonato Brasileiro, adquiriu um Marco Polo Paradiso 1800DD da geração 8, com chassi da Scania, do modelo K450. O veículo é leito nos dois pisos, 31 poltronas em cima, 12 poltronas embaixo, e irá ficar à disposição dos jogadores. Décima quinta renovação do vídeo de hoje é da aviação Sertaneja, empresa de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Sertaneja adquiriu um Paradiso 1200, da geração 8, com chassi da Scania, do modelo K370. O veículo é semi-leito, possui 42 poltronas, o prefixo dele, 20-241. Décima sexta renovação do vídeo de hoje é da empresa Oeste Tour, empresa de Campo Novo do Paracis, no Mato Grosso. A empresa está adquirindo um Buscar Vista Bus 360, com chassi da Volvo, do modelo B380R. Prefixo dessa unidade, 24-400. Décima sétima renovação é da empresa Transmimo, empresa de Valinhos, em São Paulo. A empresa está recebendo 12 Marco Polo Viaja 800, da geração 8, com chassi da Mercedes-Benz, do modelo F17-21. Veículos configurados para operações de fretamento, prefixos deles são todos na série 23.200. Décima oitava renovação do vídeo de hoje é da empresa Castro Tour, empresa de Veracruz, no Rio Grande do Sul. A empresa está adquirindo um Comil Campeone 3.45, com chassi da Volkswagen, do modelo F17-260. Veículo configurado para operações de fretamento, prefixo dele, 230. Décima nona renovação do vídeo de hoje é da Autoviação Gadot, empresa que apareceu aqui em 5 oportunidades, no renovação de fronte 2023. A Gadot, sediada em Blumenau, em Santa Catarina, está adquirindo mais um Campeone Victus DD. Esse tem chassi da Scania, do modelo K310. É um veículo leito em ambos os pisos, com 31 poltronas em cima e 12 poltronas no piso de baixo. O prefixo dessa unidade que a Gadot está recebendo é 8020. Bom galera, chegamos ao fim de mais uma edição do Renovação de Frota, hoje trazendo então essas renovações que rolaram aí durante esses últimos 7 dias, fechando aqui a sexta semana do ano. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo nas redes sociais de vocês, se inscrevam no canal se não forem inscritos, e lógico, deixem o like se vocês tiverem gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui, e até semana que vem com mais uma edição do quadro Renovação de Frota. Fui!